Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentou medidas para reduzir gastos com pessoal e encargos sociais. A expectativa também é aumentar a eficiência do governo. Uma das iniciativas é o programa de desligamento voluntário dos servidores públicos, que já está valendo. Os servidores públicos representam 12% de todas as despesas do governo federal. A segunda maior atrasa apenas da Previdência. Para diminuir esse e outros gastos e equilibrar as contas públicas, o governo vem tomando uma série de medidas. Começaram logo no início do governo com a redução de mais de 4 mil cargos. A transformação de cargos de livre provimento em funções exclusivas de Estado. A adoção de modelos diferentes de gestão, de compras. Evidente que não há como alcançar esse equilíbrio sem a reforma da Previdência, que representa 57% da despesa esse ano. E vai passar disso no ano que vem, provavelmente vai ser maior de 58% no ano que vem. E tem apresentado uma tendência continuada de crescimento da participação. O Ministério do Planejamento detalhou os programas de demissão voluntária, licença incentivada e redução de jornada de trabalho para servidores públicos. Um limite de 5% ao PDV foi estabelecido para algumas carreiras para evitar prejuízos à prestação de serviços. Médicos peritos do INSS não vão poder aderir. Para o PDV, o prazo de adesão vai até 31 de dezembro. Quem aderir vai receber 1,25 salário por ano trabalhado. Podem participar funcionários da administração direta, fundações e autarquias que já tenham concluído o estágio probatório e não tenham completado os critérios para aposentadoria. Servidores públicos que têm 8 horas de trabalho diário poderão reduzir a jornada para 6 ou 4 horas diárias e receberão salário proporcional, mais o equivalente a meia hora de trabalho como prêmio pela adesão. Não há prazo para entrar no programa de redução de jornada. Também será incentivada a retirada de licenças sem remuneração por período de 3 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 3 anos. Quem entrar nesse plano receberá 3 meses de salário. A opção por este plano poderá ser feita até 31 de dezembro de 2018. Como parte do mesmo pacote de redução de despesas, o ministro adiantou que será publicado até o final deste mês o plano de reestruturação de carreiras dos servidores públicos. O plano será aplicado apenas para novos concursados. Em 10 anos, segundo o ministério, o governo poderá economizar 70 bilhões de reais. O governo também deve realizar concursos públicos para substituir servidores que venham a se aposentar, mantendo assim a prestação de serviços aos cidadãos. O presidente Michel Temer participou hoje no norte do país, do lançamento da ponte que vai ligar as cidades de Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará. O presidente visitou os dois municípios e conheceu o projeto que vai levar desenvolvimento para a região. A obra começa em janeiro do ano que vem e deve ficar pronta em 3 anos. Esta ponte fortalece muito, não só a integração dos estados, mas a integração dos povos desses estados. E nós temos, na verdade, utilizado precisamente o que foi muito mencionado aqui, que é o diálogo, né? Um diálogo intenso com a sociedade, um diálogo intenso com o Congresso Nacional. Então eu disse lá e digo aqui, digo aos que eles que ganharam a concorrência, que vão construir a ponte, contratem o pessoal desta região. Porque aí você combate o desemprego nesta região. Sobre o atual momento político, o presidente Michel Temer criticou em seu discurso o abuso de autoridade e aqueles que ultrapassam o limite da lei. Ele disse que é preciso evitar esse tipo de conduta no país. Nós não somos autoridades. Nós somos autoridades constituídas. Porque a única autoridade existente no sistema é a lei. É a Constituição. Então quando falam, por exemplo, de abuso de autoridade, eu costumo dizer o seguinte, não é abuso de autoridade contra o presidente, contra o governador, contra o deputado. É quando alguém ultrapassa os limites da lei. Daí é que é a violação da autoridade. E é uma coisa que nós devemos evitar no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, tem um sistema para alertar a população sobre a possibilidade de desastres naturais. E agora esse serviço, feito por mensagem de celular, vai ser ampliado para todo o país. Do Palácio do Planalto, o repórter Pablo Mundim tem as informações. Olá, Pablo. Boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. A partir de outubro deste ano, os usuários de celulares vão receber uma mensagem de alerta no caso de iminência de desastres naturais. Ou seja, quando está prestes a acontecer inundações, alagamentos, temporais, perigo de deslizamento de terra, entre outros desastres. As mensagens serão encaminhadas pelo Senad, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e pela Defesa Civil dos Estados e Municípios. Segundo a Anatel, os usuários vão receber a seguinte mensagem, abre aspa. Defesa Civil Nacional informa, novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas diárias de risco. Para se cadastrar, responda para 40199 com o CEP de interesse. Fecha aspas. Portanto, trata-se de um serviço gratuito, como a própria mensagem diz. Segundo a Anatel, ainda é possível fazer o cancelamento do serviço através de mensagem de celular. Eu volto com você, Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Um bom trabalho para você. O Banco Central divulgou hoje o índice de atividade econômica, o IBCBR. Em julho, o indicador registrou alta de 0,41% na comparação com junho. Foi o segundo mês seguido de alta. O indicador é considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. O IBCBR também ajuda o Banco Central a tomar decisões sobre a taxa básica de juros da economia, a Selic. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho NBR. Legenda por Sônia Ruberti